O DETRAN de Mato Grosso do Sul iniciou uma série de palestras com o tema Lei Seca. E essas palestras estão acontecendo nas universidades aqui de Mato Grosso do Sul, em especial para os alunos que entraram neste ano, os conhecidos calouros. Para o DETRAN, conscientizar a população é a única forma de diminuir a imprudência no trânsito, tendo em vista que a população está bem informada sobre o assunto. Porém, algumas dúvidas pairam sobre o tema. Qual é o tema principal da campanha do DETRAN com os calouros das universidades de Mato Grosso do Sul? A gente tem o programa Calouros por um Trânsito Seguro. Já é um programa que vem de vários anos, em parceria com as universidades. E esse ano a gente traz o tema a nova lei seca. É um tema nacional que a gente tem trazido porque houve uma resolução que alterou a Lei nº 12.760. Essa resolução traz algumas modificações muito importantes. Ela torna a lei muito mais rigorosa e faz com que algumas saídas que haviam antes não sejam tão importantes mais. Por exemplo, a pessoa que dizia, eu não vou, eu me recuso a fazer o teste do estilômetro porque eu não vou produzir provas contra mim mesma. Então, essa pessoa, a constatação de embriaguez pode ser por outras vias, não mais essa. A multa dobrou, a multa administrativa dobrou e a fiança também é uma fiança mais cara. Nós já vimos que tem algumas perguntas que são, assim, quase que obrigatórias no final da palestra. Que é a balinha com licor, é o enxaguante bucal. Você lembra de alguma dúvida bastante curiosa levantada por uma pessoa que assistiu a palestra? Não, essas são as mais comuns, né? O bombom de licor, é a questão do enxaguante bucal. Elas usam muitos subterfúgios, antigamente tinha alguns medicamentos que tinham, quando tinham álcool, né? Para tentar se eximir. E ficam, na verdade, procurando algum meio para poder dar como desculpa no momento de uma abordagem. E na abordagem é muito mais comum as pessoas usarem desculpas, assim, totalmente esdrúxulas, né? Como se o agente de trânsito fosse cair naquele conto de fada. Quanto tempo o álcool demora para sair do organismo da pessoa? Olha, isso é uma questão de individualidade biológica. Cada indivíduo responde a um estímulo biológico. Mas pensando, então, em questão de segurança, qual seria um tempo seguro? O tempo seguro seria se você ingeriu bebida alcoólica. Aguarda pelo menos 12 horas para você poder estar conduzindo o veículo na via pública, para você não gerar risco para você e muito menos para a outra. Patrícia, essa palestra tirou alguma dúvida que você tinha sobre a questão da lei seca? Tirou. A questão do bafômetro, que eu tinha muita dúvida. Desde alimentação, house, antisséptico e etc. Um monte de coisa. Você acreditava, então, que pequenas doses contidas em alimentos, higienizadores bucais, poderia ser uma dose que pegaria no bafômetro? Isso. E até se bebesse de noite, pelo menos umas 3 ou 4 horas, já passaria o efeito do álcool. O que de mais interessante você viu na palestra de hoje? Informação, educação, tudo o que nós precisamos. Para o momento, para estermos mais conscientes do trânsito. Mas hoje o trânsito é o que é? Por falta de informação ou por prática dos conhecimentos? Eu acho que tem a ver com as duas situações. O poder público cobrar um pouco mais e, por sua vez, os próprios pedestres e também os habilitados no trânsito, que devem trabalhar em conjunto. Então, mais educação, mais cobrança do poder público, da população em geral. Você acha que hoje as pessoas cometem infrações? Então, não é por falta de conhecimento? Não. É por falta de vergonha. Por falta de vergonha mesmo, eu acho. Porque o meu entendimento é bastante. Oscar, uma parceria aí de cinco anos. Qual o maior objetivo para essas palestras que são dadas pelo DETRAN? A Universidade, em parceria com o DETRAN, para recepcionar os novos acadêmicos, os nossos calouros, nos conscientiza dessa nova forma de eles se locomover. Estão indo e vindo para a Universidade, um novo itinerário em suas vidas. E para esse novo itinerário, eles têm que saber que existem as regras de trânsito. Descer de maneira importante, de forma adequada. Ao descer do seu veículo, ao atravessar na faixa de pedestre, fazer com que eles tenham aí a sua nova forma de ir e vir dentro da Universidade. Conscientizá-los. Apesar de que muitos já são portadores de CNH, outros novos vão adquirir esse hábito agora por conta da necessidade do seu transporte. A Universidade tem essa função. Lembrar de que é importante ter essa mobilidade, mas com conscientização. Rebeca, e uma mensagem final para o nosso telespectador que quer a informação, quer um trânsito melhor. O trânsito é coletivo. A gente precisa pensar no coletivo. Só que eu não preciso pensar o que o outro está fazendo de errado, porque eu não vou conseguir modificar o outro. Se eu conseguir modificar a mim mesmo, se eu tiver uma atitude reflexiva, eu já vou estar modificando o trânsito. Se eu fizer a minha parte, se cada um fizer a sua parte, pensar em si mesmo, pensar no seu comportamento, ter a sua própria reflexão desse comportamento, você já vai fazer uma grande diferença no trânsito. Fechando então essa matéria, nós podemos dizer que conhecimento, informação, as pessoas, o motorista, o pedestre, eles têm. E tem também onde buscar, além dos meios de comunicação, a internet é uma grande fonte de informação. O que que falta? Realmente, consciência e educação. Mas não educação no trânsito ou na formação do indivíduo. Mas a educação básica mesmo, aquela do respeito a si mesmo em primeiro lugar e também ao próximo.